Mas aqui, se o nosso quer é que eu sou, tô pegando por você Tantos corrisos por aí, você que é o meu Tantos olhares me olhando e eu quero, sou eu Eu não confido, não, e não foi curada Se o nosso quer é que eu sou, tô pegando por você Tantos corrisos por aí, você que é o meu Tantos olhares me olhando e eu quero, sou eu Eu não confido, não, e não foi curada Se o nosso quer é que eu sou, tô pegando por você Tantos olhares me olhando e eu quero, sou eu Ah, 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 ah E o sátio é meu, tá aqui com você Não confido, não, e não, e não foi curada E o que se pensa tanto em mim A qualquer um monte de ver O que se tá me lembrando bastante Aquele que eu vou ser E eu tô sabendo tudo Olhem os seus errados E as fotos que você diz E aí É que a gente vai falar Vamos sair Se você quer que eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí você Tantos olhares me olhando diantei do seu Eu não duvido não Que não foi por acaso O bom é que eu não sou fora Que só te amassar Tantos sorrisos por aí você Tantos olhares me olhando Eu não duvido não O bom é que eu não sou fora Eu não sou fora Que só te amassar Que só te amassar Ai, 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 ai E sorte a nossa